É noite de São João, vai começar a brincadeira, eita meu povo! Eu sou a Monitura Páudia, juntamente com a Monitura Fabiana e a Monitura Adriana, estamos aqui na Casa de Eurídios, comemorando o nosso arraial. Vocês sabiam que a festa de lina, que deu origem na Europa, e que ela foi trazida pelos portugueses para o Brasil? Pois é, lá eles comemoravam a festa de lina para comemorar a colheita dos alimentos. Aqui no Brasil, na época em que ela chegou, os índios também dançavam para poder comemorar a colheita dos alimentos deles. Essas duas coisas ficam onde iram, e que deu origem à festa de lina. Lá, naquela época, se chamava a festa de lina, né, eu não? Aqui no Brasil, ela se chama de lina, porque ela comemora o mês de lina. Ah, mas ela tem muita coisa boa! A festa de lina no Brasil, ela tem fogueira, tem patrinha, tem balão, tem um monte de comida gostosa, como pipoca, chocolate quente, quentão, bolo de milho, milho. Tudo isso faz parte da nossa cultura, e nós comemos muito disso nos meses de junho e junho. Então, vamos aproveitar para poder aprender a fazer um balãozinho. Eu vou ensinar a vocês como se faz um balão para decorar a festa de vocês, tá bom? Olá! Então, nós vamos aprender hoje como é que a gente faz um balãozinho para decorar a nossa festa. Aqui, eu tenho algumas folhas coloridas, mas você pode fazer com papel branco, pinta ele todinho, ou escreve um monte de palavra legal, um monte de nome, que vai ficar muito bonito. Aqui, eu cortei o colorido para que vocês tenham uma visão melhor dele, tá bom? Então, são quadrados, olha, iguais, com os lados iguais, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu quadrado e vou dobrar as pontas dele, todas, todas as pontas iguais. E ele vai virar um triângulo. Olha só que legal! Vou dobrar de todos. Vocês vão ver que bonito que vai ficar. Ah, mas tem muita coisa legal que dá para fazer. Vou ver que legal que vai ficar o nosso balão. Pronto! Pronto! Tenho todos eles dobrados no formato de um triângulo. Agora, eu vou passar cola em todos eles. Olha só que legal! Só que não pode passar muita cola, porque senão, ele acaba vazando para o lado de baixo. Então, eu vou colando. Pego esse e colo em cima desse que eu passei a cola. Colo certinho. Aí, vou ficar com dois. Um sobre o outro. Olha só! Um sobre o outro. Passo bem passadinho. Aí, pego a cola novamente. Passo. Olha só! Passei a cola aqui. Agora, eu vou colar este sobre este. Olha só como que vai ficando, ó! Aqui, agora, eu tenho três triângulos colados um no outro. Aí, eu passo novamente a cola. Lembrando que não pode passar muita cola, porque senão, passa para o lado de baixo. E aí, acaba estragando o nosso balão. Vou colar outro. Olha só que legal que vai ficando tudo bem juntinho, ó! Todos eles juntinhos. Vou colar mais um. Que é o nosso último. Aqui, eu tinha cinco quadrados. Eu vou fazer com cinco, mas você pode colocar quantos você quiser. Ó! Mais um. E esse é o nosso último triângulo, olha! Olha que legal que ficou! Agora, que tá tudo coladinho, tá vendo? Todos eles aqui. Eu vou colocar um... Uma caldinha no meu balão. Então, eu vou passar um pouquinho aqui de cola. Certo? E vou colar aqui a minha caldinha. Olha só como é que fica. Agora, vem o momento mágico. Que o nosso balão vai ficar muito bonito. Olha só. Eu vou colocar... Nessa que tá aqui, a caldinha, eu vou passar a cola e vou colar a última folha na primeira que eu colei. Olha só como é que fica, ó! Olha que legal que vai ficar o meu balão. Agora, eu vou abrindo todas as folhas do meu balão. Olha que legal! Esse é o nosso balão da casa de Olímpicos. Olha só! Quanto mais você coloca, mais colorido ele fica. E aí, você pode colocar um barbantinho aqui e pendurar na sua casa. Ou mesmo, pode colocar um palitinho aqui embaixo e colocar pra ele ficar de pézinho. Gostaram do nosso balão? Eu espero que tenham gostado. Essa é apenas uma de muitas atividades que nós faremos sobre a festa junina. Espero que tenham gostado da nossa atividade. Se cuidem. Lavem bem as mãos. Usem máscara. Usem bastante álcool em gel. Se cuide e cuide da família de vocês. Tá bom? Espero poder revê-los em breve. Estou com muita saudade de vocês. Tchau! 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 Tchau!